Quando a gente faz uma canção, a gente quer que ela tenha aquelas perpetuas, né? Que ela entre na vida das pessoas, que ela tenha aquela semente da eternidade. A gente vai embora, mas as músicas, às vezes elas ficam. E por muitos anos, talvez pela vida toda. E essa, ela tá aí, ainda jovem, ela tem mais de 40 anos, é muito velhinha. Tá quase uma velhinha, mas ela tá aí ainda com as duas velhas jovens. Não sei se você trabalha nessa canção, foi meu primeiro sucesso. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu tô morrendo. Só pra mim, só pra mim. Ela tem toda de branco, minha manada vem da espirada. Que maravilha, que coisa linda. Meu parceiro já lhe beijo, tá? Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu tô morrendo. Só pra ver o meu amor. O meu amor. Só pra mim. Onde o mundo todo a vontade de tirar o resto de toda a vida Onde o mundo todo carros, a automóveis, a cozinha, a comida E o mundo todo carros, a automóveis, a comida E o mundo todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo Sem cessar Para o jeito que vou comer, a vida pura e o mundo todo dia Acha o nome do Senhor e eu te abraçar E a gente tem que dar o outro mundo em cachorro A partir da minha, a partir da minha, a partir da minha A partir da minha, a partir da sua Mas a hora está chovendo, mas assim desde o povo morre A partir da minha, a partir da minha, a partir da minha Música Para viver Para viver Para viver Para viver Eu digo, no time de morar ele abriu muitas portas nessa trajetória, né? Eu comecei a trabalhar com ele com 22 anos Eu conheci muita gente interessantíssima, gente importante E uma porta maravilhosa que ele me abri foi a mim ter conhecido Dorival Caim Dorival Caim era uma coisa fantástica, um anjo assim Um dia eu estava certo de um show com o Chico Betana lá no Canecão, um livro e tal Aí o Tasso de Castro, um jornalista, viu Dorival Caim? Aí nós estávamos indo atravessando assim a avenida para pegar o carro Aí o Tasso falou, Dorival Caim, quanto tempo você demora para fazer um canção? Assim, não é um livro de jornalista Aí ele parou e falou, ah, ontem eu fiz assim, eu demorei nove anos e meio Aí eu falei, é piada, é verdade mesmo Aí eu falei, o que é isso Dorival? Aí eu falei, pois é, eu fiz aquela luz de jornalista Aí eu falei, não, 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 para ter um comentário, eu fiz só isso Depois de nove anos eu falei, é bom, sabe? É a segunda parte da música Aí eu falei, mas é assim, deixa a música quietinha, deixa ela vir direitinho, sem problema Eu falei, mandou aquela calma, pai E olha, eu ligo a crônica quando o Caim morreu Dizendo que o Brasil estaria vivo, é claro Mas se ele não tivesse existido, seria um Brasil muito pior Realmente quando o Dorival Caim, eu conheci muito o Dorival Caim Uma vez nós estávamos, nós fizemos um programa Era o Jorge Benjol, o que era o Jorge Benio, o Benício, eu, o Caim Acabou o programa, assim, no jantar, ele veio comigo, um carro, de um carro, de dois lugares Passei na casa dos meus pais E eu falei, Dorival, fica um pouquinho aqui que eu vou entrar, falar com a minha mãe A mãe, ela morreu na minha bezerra Aí subia, entrei na casa, tinha uma garagem assim, uma garagem grande O irmão era para o prédio, ele ficava, no fundo a garagem fez um estúdio assim Ele ficava andando ali na paralela, ele estava sozinho dessa noite Aí eu comentei de rápido, subi Aí eu fiquei lá uns 5 minutos, e de repente eu ouço o Dor, a rainha do Freire, derruando na casa Era muito estranho, era isso o Caim Aí eu vi, estava a rádio ligar, desci Aí eu parei, eu vi, estava com uma posição de celesteiro, assim, na garagem, cantando Por quê? Aí eu não falei nada Aí eu parei, eu falei, dá licença, depois ficava uma música O que aconteceu aqui? Aí o irmão não falou Então, o que você não sabe o que aconteceu? Eu estava aqui, pararam quietinho Aí eu vi essa figura, esse anjo, branco, assim, cabelo branco, entrar na galáxia, parou na frente Perguntou pra mim, quem é você? Aí eu falei, espontinho, eu sou o irmão do Toquinho João E ele falou, eu sou do Pival Caim Aí ele falou, bom, é um prazer, eu já percebi Aí o cara falou, você quer que eu cante? Já direto Já direto Aí ele falou, vai cantando Enfim, acho que o Ibra Caim É uma obrigação pra todo artista brasileiro É, por isso que eu consigo até Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL